Fala aí galera, um videozinho um pouquinho diferente, tive uma ideia, eu acho que simples, pelo menos para quem trabalha aqui na área Vocês estão vendo? Celular, tá ligado? Você pode estar andando na rua, alguém pode estar vendo o que você está vendo no celular Isso aqui é uma frontal que está sendo trocada de 1 a 10, mas eu vou estar montando 1 a 10 que eu só vou conseguir ver o que tem na tela do celular com esse óculos Vocês podem ver que agora está normal, tá? Isso aqui é um óculos com lente polarizada O que eu vou fazer? Eu vou remover o polarizado do frontal de 1 a 10 e a gente vê agora Eu não vou nem fazer o vídeo completo agora, eu vou mostrar para vocês agora como é que fica e depois eu boto a continuidade de como eu retirei o polarizado Vou mostrar aqui para vocês a temperatura de trabalho para remover o vidro Coloquei aqui 115 graus, 110 graus, está um pouco acima, está batendo 112, de média 110, que é o que a gente precisa Vou mostrar aqui que a tela está inteira Vou mostrar aqui, tá? E vou ligar aqui a sucção para a tela ficar presa Vou usar aqui esse fio, esse fio 0.05 milímetros, vocês podem ver Por que a sucção está ligada? Para que a... vou cortar um pouquinho mais para o lado Para que a tela fique presa Eu vou começar por aqui, deixa eu ver se eu consigo focar Isso Vou começar aqui, para vocês verem Exatamente por onde eu estou começando E eu vou cortar apenas o vidro Desculpa, vou cortar a cola que segura o vidro Tá? Então, aqui, está aquecido Eu estou removendo o vidro Para depois remover o polarizado, tá? A sucção não está segurando o suficiente, mas Estou conseguindo tirar Vou recentralizar Para vocês verem que não é tão rápido, tão simples para remover um vidro, tá? E ainda assim, depois disso tudo, eu ainda vou Remover o polarizado A gente precisa que o vidro fique Agora sim, parece que segura um pouco melhor Sempre puxa na direção Sempre puxa para baixo Para não vir a danificar O frontal Vocês podem ver que agora Tá indo um pouquinho mais rápido Eu estou chegando ao final Ó, passei aqui o fio 0.05 milímetros E aqui está solto, ó Vocês podem ver Eu removi aqui O frontal do celular Removido do vidro Então, aqui, ainda está o polarizado Eu vou remover o polarizado Vou remover o polarizado Daqui, tá? E após remover o polarizado Eu volto com o vídeo para vocês ver Como ficou no final Eu vou mostrar para vocês Eu vou editar, colocar no começo Como é que ficou já limpo Ainda vou tirar essa cola aqui E vou mostrar para vocês Como é que ficou no final Vocês podem ver, ó A tela já Pronta Sem o polarizado Não está pronta Porque eu não coloquei o vidro de volta ainda Mas eu vou mostrar para vocês, ó Vocês podem ver que tem no fundo Dá para ver uma sombra da imagem Isso na câmera, tá? Na câmera, por quê? Olhando para o celular diretamente Nada Esse aqui é um polarizado novo, ó Com o polarizado Com o polarizado Vocês podem ver que Dá para ver tudo Sem o polarizado Não se vê nada Aí, o que eu falei? Eu tenho óculos que a lente é polarizada Óculos escuro Com o lente polarizada Só em colocar o óculos Dá para ler Então, esse aqui é um celular Que só vai dar para usar Com esse óculos escuros Ou Eu pego um óculos normal E coloco O polarizado cortado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeozinho rápido